Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 67 processos na sessão remota desta quinta-feira, 23 de maio. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e o secretário de plenária em substituição, Leon dos Reis Costa e Silva. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.